Melhores opções de café da manhã para perder barriga. Vamos lá. Basicamente, é interessante que você tenha um café da manhã com as três classes de alimentos lipolíticos. Alimentos ricos em fibras, alimentos ricos em compostos bioativos e alimentos ricos em proteínas com pouca quantidade de gordura. E aí vamos a exemplos de cada um desses alimentos que seriam interessantes no café da manhã. Em relação às proteínas, você poderia utilizar ovo, queijo, leite, iogurte e claro que esses leites derivados sempre desnatados, tá? Pensando nas fontes de fibras, você pode utilizar aveia, chinha, linhaça, pão integral. E pensando nas fontes de compostos bioativos, você poderia utilizar principalmente a fruta que cabe muito bem no café da manhã. Então você poderia fazer, por exemplo, pão integral com queijo, ovo e uma fruta. Uma fruta com aveia e iogurte, enfim, basicamente você poderia misturar dentro dessas três opções. Deu pra entender? E aí claro que a quantidade é muito individual, aí vai depender do seu objetivo, de como você está hoje, seu treinamento e etc. E aí que é essencial você ter um acompanhamento, tá bom? Inclusive, linkando com isso, se você quer ter um acompanhamento para conseguir ter um treinamento e uma alimentação lipolítica que vai ser capaz de aumentar a sua ativação metabólica hormonal, ou seja, acelerar o seu metabolismo, e aumentar a queima de gordura de uma forma muito mais fácil, comenta que eu quero que eu te publique no passo a passo de como funciona o método de algordura. Tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau.